Não adianta NBL, o povo é de pular O povo está na rua e o senso vai secionar Vai em catarinha, vira as pernas pro senção Fazendo acordo com o bandido, vitando a nação O povo não vai deixar Vamos pra lutar por isso, vamos pra lutar por isso Bolsonaro, eu tô contigo Todos querem saber quem somos nós De onde viemos? A ele diremos Nós somos do DSP Lá é o batalhão De muita vibração Ouvir o meu irmão Não bota a cara não Eu canto bem mais alto Eu canto bem mais alto Mais alto Muito mais alto Muito mais alto Mais alto Muito mais alto Muito mais alto O povo não quer saber O povo não quer saber Nós somos do DSP De onde viemos? De onde viemos? A ele diremos? A ele diremos